Hoje os professores da UFPA entraram em greve. O dia foi marcado por protestos da categoria e dos estudantes que apoiam a paralisação das aulas. Os docentes pedem a recomposição salarial de 19,99%, os arquivamentos das propostas de contrarreforma administrativa e da cobrança de mensalidades nas universidades federais e a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que determina o teto dos gastos. Se hoje a gente vive um caos dentro da educação pública, dentro da saúde pública, é porque a gente tem uma Emenda Constitucional 95 que simplesmente estipulou o teto dos gastos e que não deixa a gente avançar, não deixa a gente ter essa melhoria dentro dos serviços públicos. No mês de maio, o governo federal determinou o bloqueio de 14,5% do orçamento discricionário destinado ao Ministério da Educação, totalizando um bilhão a menos para as universidades federais. Para a UFPA, o prejuízo gira em torno de 28 milhões de reais. Uma das ações do movimento grevista é o diálogo com os alunos nos campos da capital e do interior para que sejam conscientizados sobre os prejuízos trazidos pelos cortes orçamentários. A gente entende que o momento é delicado, a universidade vem sofrendo cortes desde 2019, esse no total já é o terceiro corte, e como o próprio reitor já falou, que isso vai influenciar a gente lá na frente, que corre o risco da universidade fechar. Então eu, enquanto estudante, eu entendo a necessidade de parar agora numa paralisação unificada com os professores. Então eu, enquanto estudante, eu entendo a necessidade de parar agora